Antes de começar o vídeo, clique em like e se inscreva no canal do YouTube Idane. Antes de começar o vídeo, clique em like e se inscreva no canal do YouTube Idane. A equipa PNC e a 4ª Laurentolo deslocou na município de Baukau, onde apoia a Polícia de Investigação Baukau e recolhe a informação que se inscreva relacionado ao acontecimento e as amalarem. A informação que é a equipa PNC nacional, que é a município de Baukau, onde apoia a investigadores de Baukau. A informação que é a município de Baukau e a proposta novos reuniões de Baukau, onde apoia a transição de Baukau e a assistência a nossa comunicação. intergatorios da tribunal digital local motiva para o caso dele rar de Dekata si era posicionar o equipe e-givir são nasional na hora de ganhar na propriedade no entanto visão digital reculente informação que é só que o pessoal que o que o pessoal Artículo no os mutir para o caso de viti mana-no e idáusi e sal o idade tinongron no idakanecusi samelari antes ne família vitim ejjiba comando geral pentele ativotei medida rumaba polícia nebe comete ato crimine dunha bele proseso tuir da lanjustice napoleon Xavier justiniano nano gmn